Olá pessoal, bem-vindo ao Diário de uma Jornalista Marcial. Bom gente, eu sou a Priscila, nesse canal eu falo de várias coisas, mas artes marciais é o nosso foco aqui. Eu sou jornalista, pratico arte marcial há um tempo, adoro. Pratiquei, essa semana já pratiquei minha aula de arte marcial. Estou amando, o enxô amando, muito gostoso, delicioso. Eu estou agora focando nas técnicas básicas, piu, lapi, tampaqui, pakida, tem as técnicas básicas. E aí eu estou também treinando o si sho, que é do iau man, muito legal, uma delícia fazer. Estou tentando absorver o Sil-Latital É isso o nome Que é a primeira série de técnicas básicas do Enxu Super importante São mais de 70 movimentos E é muito legal Estou adorando É difícil, porque são muitas técnicas Mas eu estou super feliz Saiu de lá muito bem Estou amando Muito mesmo, estou gostando muito E ele é bem defesa pessoal No final da aula a gente costuma fazer Uma luta mesmo Com as técnicas que a gente aprendeu É muito gostoso Realmente estou gostando muito Estou muito feliz Bom, eu vim fazer minha caminhada Eu ando bastante Gente, é uma coisa importante Eu não gosto de fazer exames Eu realmente não gosto de fazer exames Tudo que a gente mexe começa a cheirar Tudo que a gente mexe começa a cheirar Na homeopatia a gente já não faz exames Mas fiz alguns exames de sangue Eu não gosto de fazer exames Quanto mais a gente faz exames Quanto mais a gente mexe Mais a gente acha Então fui fazer exames de sangue Deu um negócio estranho lá Deu um negócio estranho lá Aí eu peguei Corri e comprei a vitamina Corri e comprei a vitamina Porque eu sou natureba Então não sei o que eu vou fazer Deu um resultado bem esquisito lá Mas enfim Eu vou marcar a minha homeopata Porque assim A minha médica endócrina Falou assim Que a gente tem que investigar O que é isso Eu vou te falar uma coisa É duro Depois do que aconteceu com o meu pai Eu Eu fiquei com mais receio Assim, né De ter alguma coisa Então eu sou bem desencanada E eu não gosto de fazer exames Realmente eu não gosto de fazer exames Eu prefiro não saber determinadas coisas Eu sei que todo mundo fala Não, mas eu prefiro não saber, tá Porque eu acho que quando você não sabe Você não absorve a doença, entendeu É uma filosofia que eu tenho E tem que funcionar Então eu faço o mínimo Eu não faço exames Eu não gosto Mas tive que fazer o exame de sangue Deu tudo bem Mas deu esse probleminha Deu um número muito elevado do negócio lá Que eu não sei o que é Eu já fui pesquisar Fiquei até pior Gente, é o seguinte Quando der alguma coisa estranha No exame de vocês Não pesquise, tá Vocês vão ficar pior Aí já corri comprar vitamina, tá Na loja de produtos naturais Eu vou marcar a minha homeopata Porque ela sempre resolve tudo, tá Sempre O bruxismo ela resolveu As bactérias ela resolveu Então eu confio bastante na homeopatia E funciona pra mim, tá Eu não gosto de tomar remédios fortes Mas enfim Bom, gente Eu tô numa batalha que você sabe Uma batalha contra o hospital, né Oswaldo Cruz, tá Alemão Oswaldo Cruz Tá me censurando Me perseguindo Então tem processos contra mim Pra me calar e tal Eles tentaram derrubar a minha justiça gratuita Só que nós derrubamos Nós impugnamos a impugnação dele Ou seja, eu estou com a justiça gratuita Garantida, tá A juíza de novo Deferiu a minha justiça gratuita É assim, né A justiça é vida, né, gente O que é justo é justo, né Então eles se ferraram de novo Mas é muito importante, assim Sabe Que eu ganhe esse processo deles Muito importante, tá É É claro que além de ser muito justo Que eu ganhe deles esse processo, tá Porque eles causaram, né Mais de nove infecções Nove infecções hospitalares no meu pai Fomos mal atendidos E eu apenas estou dizendo isso Nas redes sociais Criar um canal informativo e tal É um direito que eu tenho Como consumidora e como jornalista Informar as pessoas, né Mas é muito importante Que eu ganhe esse processo, né Porque eu ganhando esse processo Eu vou fazer uma jurisprudência Tá É uma Eu vou Não sou só eu que vou ganhar Os consumidores, as vítimas Vão ganhar comigo, tá É um processo contra um hospital muito grande É Porque os hospitais grandes Eles costumam censurar o consumidor, tá Entrar com poder judiciário Eles têm muito dinheiro E eles calam o consumidor e o jornalista Então é muito importante Que eu vença esse processo Não é só por mim Eu vencer São todas as vítimas Vencerem comigo, né Vítimas de hospitais grandes São todas as vítimas De erro médico De infecção hospitalar, né Que estão vencendo comigo Porque eu vou fazer uma jurisprudência E isso vai abrir caminhos Pra outras pessoas, né Denunciarem hospitais Contarem suas histórias Em hospitais grandes Que tem nome E mostrarem que um hospital grande Não é porque um hospital tem marketing Centenário É famoso Que ele é bom É isso que eu tô mostrando, né Com a minha história É o contrário Muitas vezes o hospital grande Ele é assim Porque ele paga, né Ele banca um marketing muito forte Uma assessoria de imprensa muito forte Eu trabalho com isso E eu sei muito bem como é que é isso, tá E essa assessoria, esse marketing Eles criam, tá Uma máscara Pra esse Pra essa empresa E que esconde o que a empresa de fato é Então você tem uma imagem de Nossa, o Hospital Oswaldo Cruz É muita coisa Não é Não é porque eu estive lá dentro Em uma das unidades deles E sei de outras histórias Da unidade da Paulista Que é elitizada E outra Se você fizer uma busca Desse hospital No Reclame Aqui No Google Você vai ver Que tem várias reclamações Contra eles Vários consumidores Incomodados com eles Eles fizeram várias coisas Ruins Então não é um hospital bom Se fosse bom Ele não teria tantas reclamações E ele está com uma nota baixa As duas unidades deles Está com uma nota baixa 7.3 Está baixando Olha que chato Então eu achei chato Eu estou acompanhando As notas do Hospital Oswaldo Cruz Alemão Lá no Reclame Aqui Abaixou Estava 7.8 Agora está 7.6 Vocês estão vendo que É um hospital Que não se esforça muito Eu estou acompanhando A nota deles Eu acompanho as reclamações Peguei mais algumas Reclamações Para embasar As minhas críticas A este hospital Porque a gente tem que ter Fundamentos E estou alertando Os concursos Prêmios Eles ganharam prêmio De excelência De serviço por excelência Mas não tem Serviço de excelência Porque assim Se você leva um pai Para fazer uma biópsia Se o teu pai Tem nove infecções hospitalares Neste hospital Ele não tem excelência De atendimento E fora as outras reclamações Que eu vi no Reclame Aqui No Google São muitas Muitas reclamando De absolutamente tudo Deles lá Então eu estou Fazendo essa busca Essa pesquisa E estou alertando Os órgãos Que elegeram eles No ranking O ranking é fraudado O ranking da Newsweek Não tem Fundamento Depois eu vou falar Para vocês Por que não procede Inclusive porque A Judite Que é coordenadora Desse ranking Norte-americano Ela me escreveu Me respondeu Me explicando Quais são as categorias Que foram levadas em conta Para se eleger Esse hospital E eu peguei As categorias Então duas delas Não corresponde Eu já tenho Fundamentos Para dizer Olha Essas duas categorias O hospital Não está dentro Então Mas é para vocês verem Como esses rankings Esses prêmios Eles são forjados Eles são muito discutíveis E eles não são Fundamentados É só uma coisa mesmo Parece que financiada Pelo hospital O hospital comprou E tal Então é isso Eu estou fazendo Esse rastreamento Eu estou rastreando Esse hospital Estou pesquisando Se vocês souberem Alguma coisa dele Um podre Vocês mandem para mim Porque com certeza tem Se eu tive problemas lá Com certeza Outros consumidores tiveram Tenho contato Com várias vítimas Criei um grupo de vítimas Desse hospital No Facebook Convido vocês A participarem Entrei na página deles Para dar minha opinião Então estou fazendo Um trabalho De informação De contar um pouquinho Do que eu vivi lá De alertar outras pessoas Então assim Nem tudo é o que parece Nem tudo é o que parece Essas empresas Elas têm muito dinheiro Elas investem em marketing E assessoria de imprensa Então elas camuflam Ao invés de eles usarem Esse dinheiro Para melhorarem O atendimento deles Não Eles investem Em processos Processarem o consumidor Calar o consumidor Retirar reclamações Do reclame aqui Eles fazem isso E eles Investem numa imagem Que muitas vezes Não condiz com a realidade